Dentro das próximas semanas serão lançados dois consoles portáteis no AliExpress que são muito aguardados. O Polkiri X28 e o Ambernick RG505. Como sempre, dependendo do preço, ambos podem reinar como o console portátil mais potente e mais barato. Eu já vou falar sobre o preço deles, mas antes vamos começar pelas semelhanças entre eles. Ambos usam um chip T618 e também ambos têm 4GB de memória RAM. Isso quer dizer que eles vão ter a mesma performance do Polkiri X18S, que foi lançado um ano atrás. É um console de ótimo custo-benefício, capaz de rodar bastante coisa de GameCube, Nintendo Wii e Playstation 2. E ele até arranha um pouquinho de Nintendo Switch. Agora, de diferença entre eles, o Polkiri X28 vai ter uma tela de 5,5 polegadas. Enquanto o Ambernick RG505 vai ter uma tela de 5 polegadas, mas ela é OLED. A mesma tela usada no PS Vita. E eu acredito que essa tela menor, com uma resolução menor do Ambernick RG505, pode trazer uma margem de melhor performance sobre o Polkiri X28, já que ambos têm o mesmo hardware. Agora, o Ambernick RG505 possivelmente vai ter botões frontais melhores. Mas, os botões de ombro e gatilho da Ambernick são alinhados, todos numa linha só. Enquanto no Polkiri X28 vai ter um botão atrás do outro, o que é considerado muito mais confortável. E apesar do histórico da Polkiri de não ter botões muito prazerosos de se apertar, a marca Polkiri prometeu que nessa nova linha, os botões seriam melhorados. E segundo as próprias palavras deles, nós não vamos nos arrepender dessa vez. Geralmente, a qualidade de construção da Ambernick é da média pra cima. Na minha opinião, a linha RG351 da Ambernick tem a melhor qualidade de construção, e o RG503 lançado esse ano tem a pior qualidade da Ambernick. Mas ambos estão na média pra cima, enquanto a Polkiri é conhecida por usar materiais da média pra baixo. E, por isso, é impossível ter certeza da qualidade de cada um por enquanto. Só o que a gente pode fazer é analisar o histórico de cada marca. Agora, Wi-Fi, Bluetooth, saída HDMI, todos esses devem ter. E sobre a duração da bateria deles, a gente ainda não sabe, mas o X18S tem uma ótima bateria. E eu acredito que, no mínimo, a mesma bateria vai ser mantida pro Polkiri X28. No final das contas, a decisão entre esses dois consoles fica entre esses quatro fatores. A tela, a qualidade de construção, a ergonomia e, o mais importante, o preço. O Polkiri X18S custa em torno de 172 dólares. Eu acho quase seguro estimar que o preço do X28 seja nessa faixa. E o Umbernic RG505 foi confirmado pelo meu contato da Umbernic que, com certeza, vai custar menos que 200 dólares. Sendo até um pouco mais barato durante o lançamento. Que, como eu disse no início do vídeo, deve acontecer em algumas semanas. Essa semelhança de preço e hardware entre os dois consoles é muito bom pra gente, consumidor final. Porque se a experiência que esses consoles entregam for equivalente, 10 dólares de diferença pode ser o fator decisivo entre um e outro. E quanto mais elas competirem em preço, melhor pra gente. Eu ainda não sei quem vai ser o campeão dessa batalha. Eu acho que a Umbernic pode entregar o melhor produto final. Mas, ao mesmo tempo, a Polkiri já tem um ano de experiência com esse chip. Então, ela pode ter um software melhor desenvolvido e otimizado. Isso tudo sem contar a teoria que a Umbernic e a Polkiri são a mesma empresa. Quem acompanha aqui o canal já deve conhecer essa teoria. Esses dois consoles, o Umbernic RG505 e o Polkiri X28, são mais potentes que o Retroid Pocket 3. E o preço deveria ser entre 20 e 30 dólares a mais, no máximo. Em resumo, essas duas marcas estão lutando pra entregar o console mais potente e mais barato. E o preço das duas tem caído desde o ano passado. Qual você acha que será o preço desses dois novos lançamentos, da Umbernic e da Polkiri? E se você tivesse que escolher entre um ou outro, qual seria? Me conta aqui nos comentários. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal. Deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante.